Fala Família Rex, tudo bom com vocês família? É isso aí, estou voltando com a série Ark com esse Ferox Infelizmente família, eu fui abandonado, estou aqui, eu sou do Mapa Gênesis Eu sou um Ferox adolescente, é isso aí Se vocês pegarem a traga de atenção, eu não sou muito grande Eu ainda estou na minha fase de adolescência, deixa eu tomar um pouco de água aqui Tomar um banho, alguma coisa do tipo assim É isso aí, estou na minha fase de adolescência família Rex Sou pequeno ainda, não aguento muita porrada ainda Estou tentando aguentar, mas não aguento muita coisa ainda família Então agora eu tenho que me cuidar, tentar chegar a minha fase adulta E viver nesse mundo, é isso aí Eu não sou desse mapa, sou do Gênesis, mas estou aqui Então eu vou ter que me virar família Rex Se você não é inscrito no canal e está chegando agora Se inscreva no canal, ative o sininho da notificação E não esqueça família, de deixar seu like, é muito importante Para o crescimento do canal Eu gostaria de deixar aqui também um abraço para o nosso amigo Kawan Novo inscrito aí do canal É isso aí, seja bem-vindo meu amigo, tamo junto Vamos ver se conseguimos encontrar algum lugar para morar É isso aí família Rex, esses bichos não conseguem me alimentar muito Então vou tentar encontrar algum lugar para eu morar aqui Para eu me ficar água limpa, porque aquela água é salgada Então água do mar eu não vou beber E é isso aí, vou tentar fazer minha caminhada aqui família Rex Com esse ferox e vamos ver o que que dá Eu sou praticamente da cor da vegetação Se vocês conseguirem dar uma olhada aí Eu sou praticamente da cor da vegetação Então eu fico bom de me esconder para as criaturas gigantes Caso apareça alguma Até porque eu ainda não vi nada aqui nesse mapa Tá bem vazio Ainda bem né família Aqui eu tenho uma facilidade Quem não conhece o ferox Eu consigo escalar as montanhas Então eu tenho uma facilidade maior para subir em qualquer lugar Família Rex, no caso, qualquer lugar Aqui tá tranquilo Nossa velho, aqui é um lugar muito tranquilo Família Rex Meus saltos também são incríveis Cada vez que eu pulo, eu pulo mais longe E mais forte, ó Ai, travei Então família Eu tô tentando ver se encontro em algum lugar para ficar Alguma coisa para me alimentar E também eu vou tentar testar minhas forças Se eu encontrar alguma criatura por aqui Que eu possa testar minhas forças Eu farei Deixa eu ver se encontro em alguma coisa aqui Nada, ainda nada Uh, encontrei um lago ali família Rex Com água velho Uh Vou ali tomar um golinho daquela água E vambora Vambora beber água família Rex Opa Isso Vamos, vamos, vamos embora Vambora Tô chegando Lá já Tomara Opa, opa, opa Volta, 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 volta Volta, velho Não, 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 não Vamos devagarzinho aqui De boa Pelas montanhas E olha o que eu tô vendo Família Rex O lago já tem dono, velho É um espino Será, velho Que esse espino Consegue me derrotar Ou será que eu consigo derrotar esse espino, meu? Eu acho que eu consigo pegar ele, família Rex O que vocês acham? Eu acho que sim, velho Eu vou atacar ele ali E vamos ver o que é que dá Que eu tô com sede E eu vou tomar esse lago pra mim Não que eu queira o lago, né? Mas eu quero água Então vamos ver o que é que dá Bora, vambora Eu vou atacar ele Na verdade eu vou chegar de boa aqui Vamos ver Se ele me ataca, família Rex Eu vou tentar beber um pouco com água Ei Não, 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 não Ei, de acha Ah, ele gosta de briga, família Rex Ele gosta de briga, rapaz Vamos dar o que ele gosta então Cadê ele? Oxi Ui, ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali Ih, ele é rápido pra caramba, velho Ó Toma Isso Vamos Toma, espino Vamos, vamos, vamos Por trás No rabo Deixa eu tentar Eita, eu fiquei preso aqui Sai, 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 sai Ih, velho Já tô vendo meu sangue ali, meu Deixa eu tentar jogar uma pedra nele aqui Toma na cabeça Vai, 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 vai Toma Vamos, vamos, vamos ver se o Ferrox é capaz agora Ele ficou em pé Toma Toma Isso Vamos Toma Vai, 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 vai Toma, espino Toma Isso Vamos Ele já tá sangrando, que nem eu Ele tá fugindo Ele tá fugindo Ele tá fugindo, família Rex Eu já achei meu alimento Ele tá fugindo, ele tá fugindo, ele tá fugindo Vai, 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 vai Eita Toma Isso Ai Ele desistiu de fugir Toma Ô O Ferrox é bom Porque ele pula muito bem, velho Cadê o espino, meu Vamos, vamos, vamos Vou tentar trazer ele atrás de mim Pra vocês verem Ele vem mesmo, família Rex Ele vem doido, meu Vai, 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 vai Cadê? Cadê? Ele é muito rápido, velho Olha pra ali Ai Ele é rápido pra caramba, meu Vamos, vamos Eita Toma Acabou a brincadeira Acabou a brincadeira, espino Parei de brincar contigo Parei de brincar contigo Toma Isso Ô Vamos, vamos, vamos Eu tenho que ter cuidado aqui Toma Aê Vai, Ferrox, vai, Ferrox Bu Vai, municão Isso Pera na cabeça dele Pera na cabeça dele Pera na cabeça dele Aê Vai Vai, nossa, velho Pô, adolescente Eu tô bem na briga, velho Toma Isso Vai Agora vai Agora vai, espino Agora você vai embora daqui, bicho Agora você vai pro buraco, velho Eita Não, bicho Ele me pegou por trás Bicho, eu tenho que acabar logo Senão quem vai pro buraco sou eu, meu Vamos Agora eu não posso deixar ele fugir, não Que ele se recupera, meu Olha pra ali Toma Isso Nossa, velho Eu tô muito machucado já Eu tenho que pagar de brincar Vai Toma Isso Ufa, velho Família Família E vou seguir em frente Família Rex Eu vou tentar achar Algum lugar pra mim morar Depois de me alimentar aqui Vamos ver se carne de espino É boa, viu família Rex Pense em uma carninha boa Carne de espino Se você nunca comeu Eu Recomendo Família Rex A galera que tá chegando agora Que não é inscrito Eu já falei Mas fala de novo Se inscreva no canal Ative o sininho da notificação Não esqueça de deixar seu like Família Rex E se você quiser aparecer nos nossos vídeos Comentem Deixe na descrição do vídeo O que você gostaria que o canal fizesse E participe do canal O mais importante pra mim É que vocês participem do canal Sempre Família Rex É isso aí Vamos continuar aqui Vamos tentar achar alguma caverna aqui Pra nos esconder Que Vixe Tô meio perdido aqui Nem pra nos esconder Até pra me curar minhas feridas Velho Porque Eu estou muito machucado Velho Muito machucado mesmo Então Seria bom Eu não procurar briga Com mais ninguém Eu vou continuar aqui Minha caminhada Pra ver se eu encontro Em algum lugar pra morar E aí depois Que eu descansar Eu saio pra Dar uma rodada nesse mapa Pra ver se eu acho Algumas criaturas Eu também tenho que chegar A minha fase adulta Família Rex Que é o importante E é isso aí Família Rex Vocês podem ver Que o negócio Tá feio aqui pra mim Velho Ó Eu tô muito ferido Velho Tô muito machucado Eu tenho que encontrar Urgentemente Um local pra me ficar Porque Eita caramba Velho São crawlers Meu Eu sempre quis Brigar com crawlers Mas Eu não posso não Velho Eu não vou aguentar não Eu não vou aguentar Mesmo Velho Se vocês quiserem Que eu faça o teste Eu vou até tentar ali Um pouco Mas Deixa eu tomar um pouco De água aqui Que da última vez Que eu Falei que ia beber água Aparecer um espino E não bebi Eu fugi e não bebi Deixa eu tomar só um pouquinho De água aqui Família Rex Deixa eu tomar um pouco De água aqui Perto dessa cachoeira Porque Uh Vou até tomar um banho Aqui velho Porque Oxi Que porcaria É essa aqui Oh Velho Que massa Meu Uma caverna Família Rex Ah não Velho Aqui tem até um lago Pra me tomar banho Meu Que top Ah Aqui é bom demais Agora velho Ah não Agora aqui Tá resolvido Meus problemas Agora sim Família Rex Agora Eu já tenho Onde me cuidar Então o que é Que eu posso fazer Já me alimentei Do espino Eu vou tentar Correr atrás Daqueles Daqueles Craules É família Rex Agora eu só tenho Que ter cuidado Pra essa caverna Não ser deles Então Eu tenho que tomar Bastante cuidado Já pensou Tá dormindo ali E eles Vieram e me atacaram Então Isso não vai dar certo Eu vou tentar Chegar nele ali Eu já me alimentei Eu só preciso De descanso Então eu vou tentar Ver onde eles estão Tentar chegar Nenhum ali Pra ver se eu consigo Atacá-lo O problema é vir os três Pra cima de mim Eles são muito fortes Eu vou tentar Jogar um pedrão Nele aqui Pra ver se dá certo Pera aí Vamos ver Errei Não, não, não Toma Isso Vai, vai, vai Vai pro outro lado Pro outro lado Não Tô indo pra cima Dos outros Meu Vamos Vai, vai, vai Não, não Rapaz Eles veio todos Em cima de mim Eu acho Que se eu for pra cima Não vai dar bom Pra mim não Família Rex Eu acho melhor Tentar me tocar Naquela caverna E partir fora Olha pra ali Eles estão vindo Atrás de mim Vai, vai, vai Eu tenho que fugir De qualquer jeito Não, não, não Eu vou tentar Dar um baile neles ali E voltar pra caverna Vamos ver se eu consigo Como eu consigo Escalar rocha Fica mais fácil Pra mim Vai, vai, vai Vamos ver se deu certo Ah Deu certo Deu certo Ah Eita porcaria Um subiu Não, meu Que susto, velho Eu realmente Tomei um susto Eu tenho que fugir Deles, velho Deixa eu ver se eles Estão atrás de mim ainda Estão, meu Eles não cessam Eles não cessam Vai, vai, vai Não, eu não posso Atacá-los, velho Estou muito ferido Se eu não tivesse Brigado com aquele espino Eu até conseguiria Atacá-los, velho Como é que ele subiu Naquela rocha, meu Eu vou tentar Descansar aqui Deixa eu ver se eu consigo Subir aqui no topo Dessa rocha Porque se eu conseguir Subir aqui nesse Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Isso Vai, vamos, vamos Vamos Isso É bom demais Ser ferox, velho É bom demais, velho Ó Ó Consegui É isso aí Família Rex Agora sim Deixa eu ver aqui Se eles conseguiram me seguir Eu acho até que não Família Rex Eu acho que eu consegui Despistá-los Mas Deixa eu ver se eu consigo Vê-los daqui Não, não Eu acho que eu consegui Despistá-los Ainda bem, velho Vou tentar descer então aqui Já que eu despistei eles E vou tentar Entrar naquela caverna De boa, velho De boreste Eu não sofro dano Com queda com o ferox Porque ele já é pronto Pra isso, viu, galera Então se vocês tiverem Dúvida de alguma coisa Eu estou aqui Pra tirar Ó Ele está ali, velho Ele está me procurando Ó Ó Que bicho malandro Família Rex É, vamos tentar Ir pra caverna ali Vamos ver se eu consigo Família Rex Sem que eles me notem Vamos Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vamos, vamos É, eles estão ali Então eu acho que vai dar certo, velho Eu só tenho que Achar a caverna de novo Que eu me perdi, velho Eu acho que eu me perdi É, família Rex Família Rex Vamos ver se eu acho a caverna aqui Eita, não, 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 não Que porcaria Vai, 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 vai Vai, 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 vai vai, 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 vai Mas só está vindo um, velho Eu vou tentar Eu vou tentar pegar esse aqui Eu vou tentar Vai, toma, isso Toma, isso, vamos, vamos, vamos Vai, vai, isso Vai, 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 isso Vamos, 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 vamos Com um, sai aqui, eu aguento com um, velho Toma, isso Vamos, Felix, vamos, Felix Toma, toma, isso Ele está ferido Não, velho, eu não estou vendo sangue nenhum nele Vai, 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 velho Velho, eu estou muito ferido, eu acho que eu não vou aguentar não, meu Vamos, 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 vamos Vai, 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 vai Toma, isso Toma, vai, isso Vamos, 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 vamos Eu vou dar uma corrida pra lá Pra eu tomar a distância pra poder atacar Vai, 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 vai Vai, 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 vai Velho, eu acho que eu não vou aguentar não, velho Eles são muito fortes, velho Os cargados estão muito fortes Eu acho melhor eu cair fora mesmo, velho Eu tenho que subir em algum lugar Eu vou fazer isso mesmo, vai dar pra eu ter ficado lá em cima da rocha, velho Eu tenho que subir em algum lugar Isso, opa Agora eu distanciei dele Agora sim Isso Agora sim, família Rex Vai, vai Isso Pronto, agora sim Família Rex Eu acho que eu vou ficar por aqui Não vou pra aquela caverna Eu estou muito ferido Eu vou tentar ficar por aqui Em algum lugar Mais seguro Pra aqueles caudas não me pegar Mas Família Rex Eu vou voltar Vou encontrá-los E vou voltar pra me vingar É isso aí Valeu galera Eu vou voltar pra me vingar Eu vou voltar pra me vingar Eu vou voltar pra me vingar